O Brasil passa por tempos sombrios, mas na visão do economista Paulo Nogueira, o país tem potencial para se destacar em relação a outras nações em desenvolvimento. Acompanhe. Eu vivi cerca de um terço da minha vida no exterior. E nessa longa vivência no exterior, adquiri em relação ao país a distância que é indispensável ao conhecimento e ao afeto também. Eu tenho condições talvez de estabelecer contrastes entre o brasileiro e outros povos que muitos brasileiros não têm ou não apreciam-se suficientemente. E do alto dessa longa vivência fora do Brasil, eu quero declarar de frente erguida que até os nossos defeitos são qualidades. Vistos sob certo ângulo, até defeitos célebres do Brasil podem ser vistos como fonte de qualidades. O nosso lema, o lema da nossa bandeira é aquele lema positivista, ordem e progresso. Bem que poderia ser desordem e progresso, a desordem e desequilíbrio que levam ao desenvolvimento e ao progresso. E a desordem, ainda mais, é um ingrediente indispensável do charme brasileiro. Bem sei que há os que sustentam que pouco ou nada se pode esperar das nações jovens e emergentes como a nossa. Essas nações teriam, supõe-se, todos os defeitos das nações antigas e mais esse, a imaturidade. Mas não seria o Brasil uma exceção a essa regra? Os tempos sombrios que atravessamos dificultam muito a percepção das nossas qualidades. Poucos imaginariam, mesmo aqueles que não nos tinham em grande conta, que o Brasil entraria em tal decadência e desceria a níveis tão baixos nos anos recentes. Mas, enfim, queria dizer a vocês, não é próprio das grandes nações passar por grandes provações? A China passou por seu famoso século de humilhação. A França, pela derrota de 1940 e pela República de Vichy. A Alemanha, pelo nazismo e a derrota na Segunda Guerra. Os Estados Unidos, pela guerra civil, sangrenta. A Rússia, pelas invasões napoleônica e hitlerista. E por Boris Yeltsin, mais recentemente. Todas essas grandes nações se reergueram para continuar imprimindo a sua marca original ao caminho da humanidade. Brasil, coração do mundo. Brasil, país do futuro. São formas diferentes de expressar a visão de que o Brasil, por sua história, sua cultura, sua dimensão, sua diversidade, está destinada a desempenhar um papel único no mundo. O Brasil tem, queria dizer a vocês, uma vantagem imensa em comparação com a grande maioria dos países. A extrema diversidade como princípio constitutivo. É quase como se reuníssemos, dentro de nós, todas as principais nações, dentro da nossa formação. O Brasil é um país, portanto, inerentemente global, enquanto tal, posicionado para dar uma contribuição singular à civilização mundial. A nossa diversidade original, em seguida, a tendência à miscigenação, à mistura, ao ecletismo, ao sincretismo, criaram um capital original inesgotável, um poço sem fundo de valores, perspectivas e imaginação. Portanto, coragem para enfrentar esses tempos sombrios. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.